Zambúrio e outras emissoras que nesse exato momento passam a transmitir o programa Palavra Viva de Deus como pela internet o meu Boa Tarde. Senhores padres, senhores bispos, os que dirijam a Igreja Católica, eu gostaria que se você pudesse pelo menos transmitir essa mensagem de hoje para os seus próprios irmãos, que também estão nessa luta, de ensinar o que Deus nos vem pedindo. E se vocês pudessem mudar também de vida, fazer como antigamente eram os padres antigos, que era considerado na presença da pessoa que fosse um Deus e que agora está tudo mudado. Então, para isso eu poder falar, hoje nessa mensagem, Deus passa e diz assim, aqui está a resposta para todas as pessoas, para você ver como está indo à humanidade, está se distanciando de Deus. Gostaria que os senhores, gostaria até que os meus irmãos, se estiverem me ouvindo, presta-se atenção, gente. Eu nunca tinha recebido uma mensagem dessa, também esclarecido a da hora que está chegando. 27 de maio de 2016. Ele fala bem claro, diz, não se pode encurtar a distância quando já foi planejada. O mesmo caminho já foi traçado desde o momento em que tudo foi criado. Deus traçou tudo tão perfeito que só pode acontecer no exato momento em que tudo foi concretizado. Aí sim, o fim vai se chegando. Como agora? O que era para acontecer antes da minha vinda gloriosa pela segunda vez? Próximo já está. Basta o filho da perdição completar os seus últimos dias. E esse já é o tempo. Como um que deu a permissão de alguém que possa ajudar, não sabendo que este ser é um dos mais terríveis. Mas eu sei, como já tinha falado, passarão o céu e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Por isso, meu filho Papa Pedro II, era preciso que viesse antes para escrever tudo isso no livro A Palavra Viva de Deus. E já diz tudo. Hoje tu te levantaste já pensando o que será que irei escrever. A surpresa sempre vem cada vez que aqui vies escrevendo. Mas, esta mensagem que fique bem na lembrança de cada leitor. quando Deus, vosso Pai, dá a conhecer um pouco dos seus mistérios, então um pouco está faltando. Olhe que este dia já não é tão surpresa. A surpresa virá para esses que se dizem meus servidores e que não são. Posso adiantar. Fique onde estão. Neste caminho onde este meu enviado vem fazendo como eu venho pedindo. Este sim não tira nem um traço de que está na Bíblia. O fórum escrito foi vem sempre cumprindo com a lei deixada pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. assim virá acontecer tudo aquilo que falei e teria que ser publicado antes da minha vinda gloriosa. E aqui está a resposta para esses vem distorcendo o caminho que foi traçado no começo onde diz eu sou o caminho e a verdade. para não deixar ninguém embaraçado sobre o meu retorno na frente está de todos os filhos da luz este que vem me obedecendo há 44 anos. Olha que este já é o tempo que foi dado. Por isso peço não durmo tanto Jesus de Nazaré Papa Pedro II. eu quando rezava e que eu não tinha conhecimento pela falta de estudo nas minhas orações sempre eu pedia para Jesus se fosse possível natural eu queria viver 181 anos 181 mas quem não sabe o que diz fala coisas que não deve né eu na minha mente achava se eu pedisse toda a vida eu ia durar 181 mas depois quando eu comecei a pegar as mensagens aí a resposta veio e sem era impossível não para Deus para um ser viver esses anos todos na terra como agora nós estamos vivendo num clima tão triste ninguém sabe para onde correr então eu agora dia 10 de junho vou completar 44 anos e gozado e sem era impossível mas oitenta e um ano eu fiz gente aí você vê que o cem não era possível mas oitenta e um ano ele falou bem claro esse sim e agora vem aqui dando a resposta aqui está a resposta para esses que vem distorcendo o caminho que foi traçado no começo onde diz eu sou o caminho a verdade são 44 anos dia 10 de junho que eu vou completar evangelizando e mostrando a verdade nunca menti nunca pedi nada para ninguém sempre repartindo o pouquinho que eu ganho a igreja que nós construímos foi dada por todos os leigos as pessoas que acreditam na palavra viva de Deus eu não tiro nenhum traço que está na bíblia e agora ele vem explicando que só tinha que completar enquanto o filho da perdição tivesse e que seus dias já estão contados quem é que está distorcendo a bíblia sou eu ou aquele que vocês acham que ficou no lugar de João Paulo II analise bem eu não estou nesse mundo para julgar quem quer que seja se fosse parar no Brasil vou voltar pena de morte eu jamais voltaria porque só Deus é que pode tirar a vida mas as pessoas estão tirando até o último que os pobres têm fazendo campanha pedindo dinheiro gente morrendo de fome é eu que estou distorcendo a bíblia anote bem meus amigos eu faço a vontade de Deus no entanto ele pôs a igreja penitiva conservadora na minha mão para fazer o que ele vem pedindo e você não deve ter mais dúvida porque a hora está chegando muito obrigado pela atenção a este programa fica no ar uma linda canção boa tarde a sua bondade que cresce na mente da gente que nasce para a salvação dão glória ao Senhor a Deus nosso Pai e a seu Santo Filho Jesus nosso irmão a sua bondade que cresce na mente da gente que nasce para a salvação dão glória ao Senhor a Deus nosso Pai e a seu Santo Filho Jesus nosso irmão glória O Espírito Santo, nosso Consolador. A sua bondade que cresce na mente da gente que nasce para a salvação. Dão glória ao Senhor, a Deus nosso Pai e a Seu Santo Filho, Jesus nosso irmão. A sua bondade que cresce na mente da gente que nasce para a salvação. Dão glória ao Senhor, a Deus nosso Pai e a Seu Santo Filho, Jesus nosso irmão. Glória a Deus Senhor, glória a Deus Senhor, glória ao Espírito Santo, nosso Consolador. Glória a Deus Senhor, glória ao Espírito Santo, nosso Consolador. Glória ao Espírito Santo, nosso Consolador. Glória ao Espírito Santo, nosso Consolador. Irme, sacramento, adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha fé, consumento. Venha fé, consumento.